E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz a troca de suas CRO para o SDC ou o SDT Você quem escolhe qual stablecoin você quer E o site que eu vou utilizar é a MMFinds, tá pessoal? Você precisa ter a sua MetaMask com a rede da Kronos e as suas CROs dentro Se você não sabe como mandar suas CROs para a MetaMask, tem um vídeo aqui Vou deixar um cardzinho aqui onde eu mostro passo a passo como eu faço para mandar minhas CROs lá da corretora para a MetaMask E aqui pessoal, você pode estar fazendo a conversão Vamos lá fazer o swap da nossa CRO Vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui a minha MetaMask E vocês vão ver quantas CROs eu tenho aqui Pessoal, olha aqui, eu tenho 1.464 CROs, tá? E aí eu quero fazer um swap delas para o SDT Vamos lá Você vai vir aqui na MMFinds, tá? O link está na descrição, vou deixar para vocês Cuidado com links errados, tá? Não vão em qualquer link Vou deixar o link aqui na descrição Vou clicar aqui em conectar o wallet Pessoal, lembrando, tá? Esse vídeo aqui é do nosso canal Se esse vídeo estiver rodando, alguém baixou esse vídeo Está em outro canal, que não seja o nosso, né? O eu te ajudo Você verifica o link Porque pode ser que a pessoa copie esse meu vídeo Coloque em outro canal E pegue esse link aqui Coloque um link errado E induz você a entrar em outro site Então verifique se o link é esse aqui MM.finance, tá pessoal? Então vamos lá Começar do zero Primeiro de tudo Eu vou conectar a minha wallet Que é a Metamask Pronto Já conectei a minha wallet Aí aqui, pessoal Você vai vir em Trade Exchange E aqui nessa parte É onde tudo vai acontecer Prontinho, pessoal Aí, ó Vou colocar máximo Pronto Coloquei 1414 1414 Vai me dar 619 E 53 USDC Tá pessoal? Eu clico aqui em Swap Aqui ele vai me dar um resumo aqui Clico aqui Vamos aguardar Ele fazer Aí a Metamask vai pedir A autorização da cobrança Da taxas, né? Aqui, ó Você pode ver Vai me cobrar 1.09 CRO Por isso que a gente precisa Ter sempre CRO Aqui pra Tá fazendo As negociações E pronto, pessoal Se você não tem O USDC Adicionado na sua Metamask Basta você clicar aqui, ó Ela já vai Adicionar O token USDC Na sua carteira Vou clicar em adicionar Pronto Vou fechar aqui Talvez ainda não tenha feito Porque não confirmou ainda Vamos aguardar Você precisa aguardar A rede é um Às vezes Talenta, né? Por conta de muita gente Utilizando Olha só Transação feita Então agora A gente não vai ter mais CRO Vai ter pouca CRO Vai ter mais O USDC Vamos ver aqui, ó O que aconteceu aqui, ó Tá aí, pessoal O USDC A gente tem 619 E 95 USDC E 50 CROs Então, pessoal É assim que você vai fazer O seu swap De CRO Para o USDC Espero ter te ajudado Então, se você vai ter mais CRO